E agora, na tarde, estamos aqui com a Silmara Ribeiro Marques e com o professor Wagner Costa Ribeiro. Só para também introduzi-los ao assunto, a Silmara, ao grupo, a Silmara é da diretoria da Secretaria do Verde do Meio Ambiente da Zona Norte. Então, ela é no mesmo grupo que a Milene, que esteve aqui de manhã com vocês. Ela é bióloga de formação, depois ela se especializou em controle ambiental e comunicação social. E um dos trabalhos, eu não vou falar de todos, mas um dos trabalhos dela foi fazer a Agenda 21 para São Paulo. Então, o compromisso de São Paulo, lá no final dos anos 90, na Agenda 21. Atualmente, ela é membro do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que vocês já ouviram falar, os CADs. Hoje falamos disso algumas vezes. E é conselheira também do Parque Estadual da Cantareira, que vocês já estiveram lá, e do Parque Urbano, que também estivemos, o Alberto Lofkin. E aí já apresento o Wagner também. O Wagner é geógrafo do Departamento de Geografia, professor titular da Universidade de São Paulo, e tem um vínculo aqui no Instituto de Estudos Avançados, por meio dos projetos dos grupos de pesquisa, mas é também orientador no mestrado de ciência, no programa de pós-graduação de ciência ambiental. Então, tanto o Wagner quanto a Silmara. Passo para você, Silmara. Boa tarde. Obrigada, professora Nelly, pelo convite. Eu agradeço a todos, em especial a Natália, nossa estagiária, que ajudou na construção desses slides, dando bastante palpite, dizendo algumas coisas. Isso não, aquilo sim. Bom, eu acho que o desafio hoje é a gente falar um pouquinho do processo criativo do coletivo Quinta Ambiental. Então, eu vou separar a minha fala em dois momentos, rapidamente. O primeiro, para a gente identificar qual é o local que a gente está falando. E o segundo é o próprio movimento, a trajetória desse coletivo até o dia de hoje. Porque esse coletivo, ele não aconteceu de forma nem espontânea e nem por orientação de algum órgão público ou de uma situação especial. Ele vem vindo de dentro da gestão pública, passa por um aspecto mais formal da participação, e depois ganha um espaço e continua agregando atores e temas ao longo do tempo. Então, para iniciar rapidamente, a minha fala aqui é uma fala da prática desse coletivo. E qual é o lugar? O lugar é esse. A gente está falando do território de Asana Tremembé. Vocês visitaram esse local. Essa foto que eu trouxe foi porque é o olhar de vocês. Vocês viram esse local, que é o Córrego Piquiri, linha de transmissão e o alto, a divisa entre o urbano e a unidade de conservação. Com todas as implicações que a gente tem nesse local. De ordem de desocupação e área de risco. Ela é uma área geologicamente muito sensível. E, portanto, com todos os problemas que advêm disso. Próximo. Aqui eu trouxe esses slides para também dar mais um elemento desse território que a gente está falando. Que é, primeiro, se comparado com a cidade de São Paulo, a gente vai perceber que a densidade demográfica é maior. Quer dizer, o crescimento dela é maior nessa região de Asana Tremembé. Se comparado com o crescimento da cidade. Isso vai dizer algumas coisas para a gente. Isso diz algumas coisas para a gente. É uma região com forte pressão para a ocupação. Tanto ocupação de baixo custo, de tecnologia, como construções de alto padrão. Nós temos problemas de toda a ordem nesse território que a gente vai estar falando sobre ele. E o segundo, que também me chama muita atenção, é que quando a gente coloca no mapa aquela região do Asana Tremembé, que dá para você dar. Ele diz que é uma área verde, né? E que sofre muita pressão por ocupação. E aí, quando você olha essa região que a gente está falando, a impressão que dá pelo plano diretor é que é uma área arborizada, é uma área verde, uma área verde sensível. E, na realidade, quando a gente faz um trabalho, e nós fizemos, e acho que esse dado é importante, uma pesquisa da USP, de mais ou menos 10 anos atrás, ela mostrou que nesses dois territórios, passa para cima, o território do Tremembé, e o território, esse em amarelo, aqui embaixo, embaixo dele, é o território, distrito, Jassanã, Tremembé. Jassanã, isso, obrigada. Esse aqui, esse aqui, portanto, é o Jassanã, e aqui é o Tremembé. Essa pesquisa, quando ela foi feita, ela mostrou que a média, média de área verde por habitante, ela era compatível a países de primeiro mundo, em termos de áreas verdes. Ela mostra isso. E que, na cidade de São Paulo, esta prefeitura regional, que soma o Tremembé e a Jassanã, é considerada a segunda prefeitura regional mais verde de São Paulo, perdendo apenas para a região sul. Quando você vai para a prática, para o território, e é isso que a gente vai falar, e faz um levantamento, nós tivemos um trabalho feito com o pessoal da saúde pública, quando a gente levanta essas informações por área administrativa, o que a gente percebe na prática? Que algumas regiões, elas têm clima de deserto, porque é árido, não tem plantação de uma única árvore. Então, esse retrato da prefeitura, com uma segunda prefeitura mais verde, ela se confunde com a vegetação da unidade de conservação. Mas o território, praticamente, não existe arborização. Então, com esses dois dados aqui, a gente começa a trabalhar as informações que a gente vai passar para vocês aqui, em relação a esse território. Bom, nossa região aqui do Jassanã Tremembé, eu estou falando do Jassanã Tremembé, porque esse processo de criação de participativa coletiva, ele começa na região do Jassanã Tremembé. Então, aí a gente tem um contorno do que é a zona de amortecimento e quanto do território do Jassanã Tremembé está inserido na zona de amortecimento. Então, tem grande parte, mais da metade da sua área está na zona de amortecimento. Isso também vai nos dizer algumas coisas. Próximo. Bom, aqui só entendendo o que está previsto, o que pode, o que não pode. Por que ele é importante, esse slide? Para a gente perceber o que é permitido na zona de amortecimento, aquela que a gente demonstrou. Então, isso é previsto, está previsto em lei. O plano diretor diz, tem o regramento, tem o zoneamento e diz o que é possível e o que não é. Aí a gente vai ver que no território, a realidade não é essa. O que não é possível ser feito, o que não é possível, o que não está previsto na zona de amortecimento, muitas vezes é o que você encontra. Então, existe aí um paradoxo nessa relação do plano e a sua própria implantação e a verificação em loco desse zoneamento. Bom, nós estamos em uma área de proteção ambiental. Próximo. E aqui, eu vou só rapidamente dizer que essa percepção que a gente tem do local, isso para qualquer pessoa, para o morador e tudo mais, é que não estão, que as pessoas não estão numa área de proteção ambiental. O que é estar numa área de proteção ambiental? É muito complexo, porque o cotidiano das pessoas nem permite que esse tipo de observação aconteça. Não existem canais. E o que eu quero mostrar aqui é que nós temos parques previstos para serem implantados nesse território que vai dar, de certa forma, aquilo que a zona de amortecimento tem que dar ao parque, que é proteção. Quando você cria o parque e alguma estrutura, você cria uma condição de manutenção, de certa preservação, dessa pressão do urbano para a unidade de conservação. Então, ele tem uma função. Esses parques têm uma função. São parques previstos pela Secretaria do Verde do Meio Ambiente e eu digo que nenhum deles até agora foi implantado, a não ser um pequeno trecho de um parque próximo aqui da Casa Verde, que não sei se vai dar para vocês olharem aqui, mas próximo. Isso é uma foto também desse local, esse local que vocês viram ali na zona de amortecimento, onde o que não é possível ser feito. E aí, essa é a condição que a gente encontra nesse território. Pode passar? Bom, aqui é realmente o nosso tema. Bom, em 2007, por uma questão de gestão pública, e aí eu estou colocando como uma ação governamental, a Secretaria do Verde, como gestora ambiental na cidade, ela percebe, por outras fontes, por demanda, que existe uma pressão na unidade de conservação da Serra da Cantareira. O nosso espaço é público, é urbano. Cria-se no interior da Secretaria um grupo de trabalho, que é a empresa de saneamento, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e a própria Secretaria do Verde, na elaboração de uma ação que o professor Maiani fala, e eu acho que é muito prudente, de fora, né? Quando ele olha um território, de fora e de longe, ele sinaliza esse espaço como uma área a ser protegida. E o que é que ele faz? O que é que ele faz? O que nós fizemos? A relação era de longe e de fora. Uma ação de governo para uma região que está demandando problemas ambientais. A gente monta, pensa num projeto, que é um projeto que se chama Linha Verde, se vocês pesquisarem, o projeto Linha Verde, ele vem como um sinalizador, uma sinalização de comunicação visual. São tótens espalhados pela zona de proteção ambiental dizendo, você está na zona de proteção ambiental. Então, um custo, muitos encontros até a implantação desses tótens. Muito bem, isso aconteceu em 2007. Quando nós fomos para a região do Jacinandre Mbé, com o gestor municipal e aqui a figura do prefeito regional, e perguntamos para ele, como é que as pessoas olham, como é que elas entendem estar aqui numa zona de proteção ambiental? Eu não sei, porque eu também nem sabia que a gente estava direito numa zona de proteção ambiental e o que isso quer dizer, porque eu tenho que fazer gestão. E a gestão é do serviço. Eu tenho que atender serviço o tempo todo. Então, quem é que vai traduzir essa informação para essas pessoas? Lembrando que nós não tínhamos um conselho de meio ambiente regional ainda. Então, você tem um elemento que é uma prefeitura que trata o serviço público e está num território, mas desconhece nuances desse território. Então, o que a gente fez? Bom, então, vamos voltar e trazer esses elementos para a vida das pessoas. Mas como é que faz? Isso não é simples. É muito complexo quando você chega num território e você desconhece, por exemplo, a potencialidade dele. Então, o que a gente fez? Nós fomos para esse segundo momento aqui, ainda como uma ação governamental. Trazendo, trazendo e levando para todos os espaços onde as pessoas se encontravam, levando essa questão do que era a zona de proteção ambiental. Então, todos os espaços, órgãos ligados à igreja, rede assistencial, coletivos, outros, tudo que a gente ia descobrindo, nós levávamos esse projeto para efetivamente mostrar para as pessoas o que é que estava sendo o que significava essa linha. Porque ela não é uma linha só simbólica, ela repercute em outras práticas, em práticas culturais, inclusive. Uma série de coisas que a gente pode falar depois. Bom, segunda coisa, a gente vai para esses espaços identificar quem tem, em algum momento, diálogo com aquela comunidade, com aquela comunidade em termos políticos, inclusive. Bom, identificamos alguns locais e levávamos essa proposta da linha verde. E aí, outra coisa surgiu. Porque a gente começou a conversar com essas pessoas sobre o que é que o urbano, ou seja, nesse local que a gente vive, poderíamos fazer para atender aquilo que a gente falou ali na frente, que era a questão da linha verde. Bom, então, a gente decidiu que faríamos um projeto pelo poder público ainda. e aí, eu estou falando desse poder público que começa a dialogar com as pessoas. Ele sai um pouco do campo de que tem uma previsão, uma previsão orçamentária, e tem uma análise técnica, identificação de alguns locais, e começa a manter uma relação dialógica com essas pessoas que a gente vem trazendo. primeira conversa, temos que estabelecer conexão entre esse meio com a floresta. Isso não foi novidade, isso já fazia parte de um documento que é o Plano Diretor Estratégico de 2002. Ele já falava, estabelecimento de corredores verdes. Então, como é que a gente discute isso? Vamos discutir com as pessoas. A gente vai observando isso que eu falei anteriormente. Existem regiões que não tem nada de velhas verdes. E o que é pior de tudo isso? Às vezes, as conexões, elas passavam e passam por locais que vão competir com a habitação. Isso é muito importante, porque como é que você faz um diálogo de reflorestamento, de trazer a floresta para o urbano, estabelecer os corredores, todo o benefício que a arborização urbana traz para a vida da pessoa, que é legítimo, agora, ela vai competir com a casa dela, com a calçada que não existe. E aí, o órgão público, de novo, de novo, tenta dialogar como é que a gente pensa, por exemplo, calçada pública, porque tem uma coisa que a gente fala sempre, que é esse modelo hegemônico de urbanização de São Paulo, São Paulo é imensa, e aí o mesmo modelo que você tem num bairro central de calçada que permite a arborização, você não vai encontrar essa realidade em muitos locais desses que a gente está falando. Então, o que acontece com esse local? Ele é sempre desprovido de serviço, porque ele não apresenta as condições necessárias para que isso aconteça. Então, ele já é um grande problema. Então, falar desses locais é falar da sua particularidade, é falar de perto e de dentro. Tem um ambientalista, eu vi outro dia, que a gente tem falado muito de, fizemos a Agenda 21 aqui, nesse primeiro quadrinho, a Agenda 21 sinalizou coisas para a cidade. E a gente saiu fazendo coisas que a Agenda 21 sinalizou. Quando a gente chegou nos espaços, no Teitó, a gente viu que era que é diferente, que é especial, que tem identidade. E aí, a gente tem que buscar esses outros caminhos. O pensar globalmente, agir localmente, a gente já pensa um pouco diferente, né? Vamos pensar localmente e agir localmente. Cada região dessa cidade de São Paulo, por exemplo, uma prefeitura como essa, que a gente acabou de ver, fala em torno de 300 mil pessoas. 300 mil pessoas, praticamente uma cidade, uma cidade média. Então, esse olhar tem que ser um olhar mais próximo. Bom, a gente está aqui ainda na ação governamental, que é trabalhar os conectores. Trabalhar os conectores. E aí, a gente já está falando com comunidade, a gente já está trazendo outras representações. Esse já é um momento que já está borbulhando dentro do serviço público. e isso sem contar que não existe dentro desse órgão público que faz a gestão do território uma estrutura para receber esse tipo de diálogo e projeto. Não tem. A gente não está ainda, não chegou ali no Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente. A gente está fazendo isso como uma iniciativa socioambiental para aquela região. Então, a gente começa ali de 2007, 2009, trazer o assunto dos conectores e do corredor ampliando para outros temas. As discussões eram, eu tenho um problema com arborização, planto ou não planto? Não há condição, não planta. Há condição, se faz. E quando você não tem condição, mas é necessário? Aí o debate começou a ficar mais ampliado. Alargamos essa conversa, partimos do ambiental e fomos para o socioambiental e trouxemos outros elementos, outros elementos e outros atores. Quando você não entende como serviço público, o que não é legal do ponto de vista da lei, das condições técnicas para se fazer, não se faz. E a gente começou a discutir quais eram as alternativas para que essas coisas fossem feitas. e aí esse grupo, esse grupo que foi se expandindo, foi cada um de nós foi tomando responsabilidade do seu espaço e fazendo relação com outros territórios e com outros atores e com outros setores. Bom, em 2009 a gente já tem um grupo muito extenso de mais de 100 pessoas discutindo território. Eu acho que isso é o mais interessante. da onde partimos que foi da ação governamental a gente já consegue trabalhar com esse organismo mais livre mais autônomo que é o grupo que se encontra todas as quintas-feiras dentro da prefeitura regional para tratar de temas ambiental agora temas socioambiental. Alguém alguém diz assim a gente já está aqui tanto tempo né? precisamos ter um nome a gente está aqui discutindo esse território e quando as pessoas perguntam onde vocês vão? eles dizem a gente vai na quinta e aí o nome foi batizado por eles mesmo de quinta ambiental. Em 2009 implanta-se o Conselho de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável Cultura de Paz Regional nós do Jacenantremembé fomos o primeiro Cádiz da Zona Norte foi um processo riquíssimo participativo porque nós já vinhamos com esses elementos sendo debatidos eles já estavam muito presentes na vida das pessoas e nós fizemos um encontro para capacitação dos conselheiros dos candidatos ao Conselho Regional e aí o que que é interessante esse conselho já está amadurecido porque já tenho dois anos para o debate estratégico político macro regional ele não está mais naquele caráter formalista ou um caráter reivindicatório ele já está num outro momento ele já discute o seu papel no contexto bom fizemos a eleição primeiro Cádiz Regional bom então acabamos então com esses encontros das quintas ambientais porque o o o o já vai dar conta de levar essa proposta não o grupo não quis porque entende que o Cádiz ele é um conselho oficial institucionalizado que tem uma pauta atende a uma burocracia tem o seu presidente o prefeito regional ou seja o órgão público o grupo não quer o grupo quer continuar autônomo com com essa liberdade para trazer os temas e fazer os encaminhamentos que ele julgar necessário então a gente já passa a ter ali participação real e formal formal no Cádiz e real nesse encontro coletivo que a gente mantém bom de 2009 para cá a gente foi incorporando algumas coisas inicialmente era local inicialmente era ambiental e na questão de recursos recursos físicos ele passa a ser regional do ponto de vista de entender de entender que não é mais só uma região mas temos que trazer outras regiões que estão nesse cinturão que é nessa zona de amortecimento isso já começa a aparecer nos debates nós partimos para uma parceria com universidades porque entendemos também que o foco não é só local e não é só com a visão de quem está naquele território mas se sim quem incide naquele relatório então trouxemos fomos encontrados professores pela universidade e a universidade então FAUSP e a FIANFAM antiga FMU uma universidade particular a FAO uma universidade pública redesenham algumas disciplinas para trabalhar em conjunto com o coletivo quinto ambiental a FIANFAM cria uma disciplina dentro do seu escritório modelo esse escritório modelo é um escritório eu não sei eu vou só explicar porque eu não sei se vocês tem esse modelo é um local dentro da universidade onde um aluno se prepara para ser profissional então nós fazemos o trabalho de cliente para a universidade recebemos os alunos em torno de 100 150 por semestre apresentamos o território pessoas o grupo ambiental da quinta dialoga acompanha os seis meses da disciplina levando fazendo as visitas tirando dúvidas levando na casa facilitando o acesso eu estou falando que esse lugar muitas vezes tem uma certa dificuldade das pessoas acessarem e o grupo leva a universidade então a gente chama de ganha-ganha porque a universidade os alunos que faziam seus trabalhos pelo Google hoje estão no território então esse trabalho com a universidade nós já temos em média de 15 a 18 projetos o que a gente faz com esses projetos os projetos são levados ao prefeito regional todo começo de ano nós fazemos uma entrega formal desses projetos que são adaptados remodelados enfim e acompanhados por quem? pela quinta ambiental não mais a quinta ambiental já deixou seu trabalho lá quem acompanha é o Cades o Cades é quem vai acompanhar se esses projetos estão sendo implementados ou não então esse é o modelo o segundo que eu acho que também é importante é a contribuição que nós demos para o plano diretor regional 2014 nós conseguimos fazer apontar duas áreas e tudo isso que eu estou dizendo na zona de amortecimento faz a a borda da Cantareira dois projetos um foi o sítio de Escoqueiros que nós fomos pessoalmente fazer essa conversa e diálogo porque é uma área privada para se transformar em parque e outra que é um sítio arqueológico na região da Serra da Cantareira também que é a fonte de Joconda uma fonte que abastecia aqui a zona norte aqui não lá e que nós propusemos e foi acolhido pelo plano diretor uma iniciativa da Quinta Ambiental que tem vários olhares naquele território e só para finalizar essa participação em 2013 então a gente coloca aqui que entre 2009 e 2014 a gente começa a ampliar essa parceria com vários outros setores e um setor muito importante foi o próprio conselho do Parque Estadual da Cantareira a unidade de conservação falava para dentro dos muros do parque e os moradores rejeitando o próprio parque e por que a gente sabe isso? fizemos em 2010 um café da manhã com lideranças comunitárias colocamos um mapa na parede e isso eu quero dizer que não é linear a gente teve problemas mas como é que a gente trabalhou? colocamos um mapa na parede e dissemos para aquelas pessoas que moravam ali onde vocês estão? e elas não sabiam que estavam tão próximas de uma unidade de conservação então se a gente voltar para 2007 a gente faz uma sinalização para quem? se a gente não tem esse trabalho que é um trabalho contínuo de diálogo não tem muito sentido então fizemos fomos para dentro do parque da Cantareira uma primeira oficina para entender a preocupação do parque da Cantareira é sofremos o tempo todo com uma forte pressão por ocupação de moradia e por resíduos sólidos e como é que a gente trata? a gente conversa com quem? para onde a gente vai? então a quinta foi convidada construímos juntos um sistema debatemos um monitoramento fizemos essa oficina que agora olhando aqui o encontro de vocês é muito parecido com o modelo que a gente está fazendo muito parecido enfim o plano de manejo sai com orientação e identificação de quais são os problemas de pressão e quem são os atores que incidem e quem são aqueles que podem reverter esse quadro é a primeira vez que o parque da Cantareira consegue entender quem são essas pessoas e quais as ações coletivas a serem tomadas e isso fizemos juntos saímos desse momento trazendo essa proposta de monitoramento e trazendo essa proposta de mapeamento para os conselhos municipais agora então fizemos uma adaptação do que a Secretaria do Meio Ambiente fez dentro da Unidade de Conservação colocamos essa a questão do do urbano e construímos um método nosso então os nossos conselhos nossos Cades da Norte 2 que são 4 prefeituras regionais estão sendo formados com a metodologia entendendo que a Unidade de Conservação faz parte do cotidiano das políticas públicas então a Quinta Ambiental já tem essa sensibilidade os conselhos municipais também as universidades que ali trabalham da mesma forma e agora qual é o nosso momento bom desculpa isso aqui são os projetos que a gente tem a gente tirou alguns mas um vale a pena falar rapidamente juro que é esse JT Vai ao Parque esses foram alunos de pós-graduação da FAO conosco ali Frestas Urbanas a Quinta Ambiental e o Mutirão que é o Mutirão Referência é um centro de convivência de jovens que vocês passaram por lá lá com a Jade ele vem como resposta aquela angústia que a gente falou do não reconhecimento de estar próximo à Unidade de Conservação onde a maioria das pessoas que foram chamadas para esse diálogo foram vários sábados e domingos conversando eles diziam ele é muito distante não tem acesso ele é um obstáculo esse parque é um obstáculo para a gente esse projeto nasce dessa forma o que ele cria ele cria um acesso imaginário desse centro comunitário até a entrada do Parque da Cantareira e sem intervenção de obra mas com intervenção urbanística ele vai criando e recuperando os caminhos é um projeto lindo porque ele é um custo baixíssimo e com participação o tempo inteiro construindo caminhos até chegar ao Parque da Cantareira então o que a gente queria dizer com isso é que sem a aproximação dos atores dos temas das pessoas fica muito difícil a gente trabalhar então a quinta é um elemento que eu acho que mais do que um coletivo porque ela não tem uma causa única ela tem um encontro permanente há 10 anos se encontra semanalmente é um dos grupos que acho que perpetua na cidade ele é único a gente não conseguiu encontrar e eu digo único porque vem muita gente fazer tese mestrado doutorado nós tivemos uma tese doutorado recente falando sobre a quinta ambiental porque não tem na cidade então a gente nesse trabalho esse coletivo pra gente ele é na realidade um integrador é a nossa visão é a integração das políticas públicas não só da sua da sua aceitação mas é sim de construção de política pública bom aí esse trabalho e agora por último a gente entende que saímos do local aí a abrangência regional e agora a gente foi pra pra uma uma ação intermunicipal nós identificamos essa zona de amortecimento a sua importância tanto pra pro urbano como pra unidade de conservação fomos visitar nosso órgão de pesquisa de estatística o IBGE pra dizer pra eles o seguinte quantas pessoas moram na zona de amortecimento na região dos quatro municípios que é da parte sul o IBGE não tinha esse dado porque não faz recorte desta forma ele faz o recorte por prefeitura regional e a gente lançou um desafio estamos querendo construir um fórum e que esse fórum aponte pra uma territorialidade da unidade da zona de amortecimento que a zona de amortecimento seja um território e que portanto ela tenha uma política específica política pública com suas restrições que olhe pras pessoas porque as pessoas moram ali o IBGE fez esse levantamento demorou um mês né Nath nós passamos todo o material e hoje o IBGE nos passou esse número que é um número que a gente vai trabalhar que são 170 mil moradores nessa região não é pouco né eu volto a dizer que é um número de habitantes de uma cidade média na zona de amortecimento então fica aqui o convite fica aqui o convite pra o nosso fórum foi pensado pela quinta está sendo produzido pela quinta em parceria agora com a Fianfã que viu nesse projeto também uma possibilidade de ampliar um seminário internacional de dimensão social do profissional do curso de arquitetura que provavelmente vai acontecer dia 3 de maio com a população da região norte e mais três municípios da grande São Paulo envolvidos com essas quatro mesas que vai falar vai trazer todos esses olhares o olhar da gestão o olhar da sociedade o olhar da legislação do próprio plano diretor e daqueles que fazem as nossas leis vamos colocar esses quatro elementos todos eles representados pelos municípios pra fazer um debate de como vamos trabalhar o que é viver nesse local e como vamos trabalhar daqui pra frente com a zona de amortecimento já como território bom acho que é isso o contato está aqui se vocês precisaram de alguma coisa enfim a gente está aí para o debate obrigado muito obrigado Simara eu vou fazer um pequeno resumo alemão eu acho que um pouco vortrag já está na tremendo bem. E isso é uma região, em que nós temos diferentes riscos situações conhecimentos, umweltrisis, de diferentes formas, mas também também de sozio-ökologas, riscos situações, por causa da Problematia, da Precaridade dos Wohnraum, e isso aí, em relação à relação com a problemática é isso aí, que a gente poderia fazer uma região com grâne, mas quando a gente olhar, é isso aí, é isso aí, que, 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 especiel vorgestellt wurde nennt sich kinder ambiental und kinder von kinder feira also donnerstag umwelt donnerstag wenn sie so wollen und dieser umwelt donnerstag der ist in einer bestimmten art und weise zustande gekommen 2007 ist es ausgangsjahr vielleicht das noch wichtig zu erwähnen dass es die mara auch beteiligt war an der arbeitung der lokalen agenda 21 für san paulo also das und wenn man so mit lokaler agenda themen zu tun hat ist ja schon so eine beteiligungs philosophie sicher auf jeden fall da und 2007 gab es einen ausgangspunkt von seiten des umweltdezernats der stadt in einem projekt das nannte sich linia werde und diese linia werde ist im grunde genommen naja so eine art fahrt also lehrpfad so könnte man das nennen durch die reserva und zu themen der 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 reserva und des parks der stadtweiß und zweiter der ganze umweltproblematik wo an bestimmten punkten einfach hingewiesen wird was sind die die dinge die hier zu sehen sind worauf sollte man achten was ist das was die bevölkerung tun kann es weiter und da entstand zu diesem damaligen zeitpunkt eine kooperation mit der universität mit der mit den architekten stadtplanern und ihre eigenen dezernate etc und aus diesem ursprünglichen aus dieser ursprünglichen kooperation entwickelt sich dann etwas was eben sehr viel größere ja sehr viel größere reichweite hat also es geht zunächst einmal darum den leuten überhaupt naja wenn sie wollen klar zu machen oder überhaupt bewusst sein dafür zu schaffen dass sie in dieser sonder der amortesimento vor allem also puffer zone ja eigentlich in einer schutzgebiet zone oder schutzgebiet nahen zone leben also überhaupt diese diese dieses zusammenleben mit dem schutzgebiet vom konzept her musste erst mal überhaupt sozusagen ja grundgelegt werden und es geschah in diesem projekt und es gab dann ganz eine vielzahl von formen wo man das also versucht hat zu stärken wo man also dann versucht hat mit der bevölkerung stärker darüber zu diskutieren beispielsweise im zusammenhang von ja grünkorridoren also praktisch verbindungen über grünflächen und eigentlich ist dabei natürlich immer ein zentrales thema die ja die konkurrenzsituation zum grundrecht wohnen was natürlich auch in der sozialen situation dieser region natürlich immer zentral ist eben dieses grundrecht wohnen und die notwendigkeit des schutzes und also schon nach wenigen jahren also schon 2009 hat sich eigentlich die situation ergeben dass regelmäßig 100 personen und mehr zusammengekommen sind die die sich in einer der prefekturas regionais eben getroffen haben um über das territorium also den raum in dem sie leben zu reden und über die themen zu reden die hier aus einer sozial ökologischen sicht relevant sind und das waren eben diese donnerstage diese quintas ambientais also immer wieder am donnerstag und daraus ist dieses format entstanden eben sozusagen diesen diskussionsraum zu nutzen um über die themen die für das viertel interessant sind zu sprechen und damit letztendlich auch initiativ zu werden gegenüber den behörden 2009 wird ja auch gegründet der conseilio do meo ambient regional der zona norte das ist diese kates das was wir auch schon gehört haben und jetzt könnte man ja nein na gut jetzt ist eigentlich die arbeit von diesen kinders ambientais überflüssig denn jetzt gibt es ja diesen conseilio und man könnte jetzt einfach sagen gut also was kinders ambientais gemacht hat macht jetzt der conseilio aber das war nicht so sondern man hat ganz also die bevölkerung oder diejenigen die an diesen kinders ambientais teilgenommen haben haben ganz bewusst gesagt nein das wollen wir fortsetzen wir sehen da einen unterschied das eine ist sozusagen ein eine institution die er von also öffentlicher seite herkommt und diese kinders ambientais das ist eher unsere angelegenheiten wir wollen das fortsetzen und wir wollen das weiterentwickeln und das ist auch das was in den letzten jahren geschehen ist und das ist sehr stark in zusammenarbeiten mit den universitäten mit universitäten geschehen hier vor allem wieder mit der usb also hier auch für den architekten stadt städtebauern und da hat man eigentlich eine ganz spannende sache gemacht könnte man sich auch bei uns glaube ich ganz schön als eine als eine form von transdisziplinären arbeiten so was vorstellen und zwar haben wir sind über diese kinders ambientais über diese umwelt oder grünen donnerstage verbinde alle themen gesucht wurden die mit universitären lehrveranstaltungen verbunden wurden dass man sich das ja so vorstellen bei den architekten gibt es ja die berühmten entwurfs disziplinen wo die eben über mehrere monate relativ lang an bestimmten themen arbeiten und die themen die in diesen entwurfs disziplinen bei bestimmten sind sie ja nicht alle aber ein paar disziplinen vorkamen waren dann solche die in diesen kinders ambientais entwickelt wurden und dann wurden auf diese art und weise praktisch partnerschaften oder patenschaften wenn man so will hergestellt zwischen studierenden die also ein bestimmtes projekt entwickeln wollten das für ihr studium wichtig ist und eben der bevölkerung in der region ja und damit ist halt eines auf jeden fall geschaffen worden dass man eben nicht also früher haben die halt damit google maps oder was auch immer haben sie also sozusagen virtuellen raum das gemacht und jetzt hat man sie also über diese kooperation im zusammenhang mit diesem ambiental projekt hat man sie also in die realität und so will versetzt und daraus sind also eine vielzahl von wohl sehr interessanten und spannenden projekten entstanden die dann jeweils in also über den über diese karte so über diese kinder mental karte dann in die subpräfektor hinein gespielt wird als eine als ein mögliches projekt was weiterzuentwickeln wäre also letztendlich dann natürlich auch mit der frage verbunden inwieweit wird eventuell aus sagen wir studentischen projekten am anfang eventuell etwas was dann auch realisierung finden kann und so sie ist also eines der projekte entstanden dass sie hier vorgestellt hat wo es also darum geht also aufzuzeigen zu optimieren wie es praktisch wege also pfade ja aus den wohngebieten in den park hinein gibt ja also wie praktisch direkte räumliche verbindungen in diesen in die schutzgebiete hinein bestehen und auf die art und weise ist es dann wirklich so was wie sie findet wie eine wirkliche kooperation oder integration entstanden es geht also bei diesen in diesem zusammenhang tatsächlich darum auch politiken oder ja politische aktion zu initiieren und das ist sicherlich eine spannende eine spannende initiative und ja eigentlich auch genau das worauf wir so ein bisschen schauen wollten das ist also glaube ich genau so ein punkt wo man sagen müsste also diese kind das ambiental sind genau so eine soziale innovation in dieser frage zusammenleben zwischen schutzgebiet und bevölkerung und in der jüngsten zeit gibt es eben jetzt so eine neue perspektive eher eine intermunizipale achse aufzubauen und da geht es darum zunächst einmal zu zeigen wie viele menschen tatsächlich in diesen sonnersee amortecimento leben denn das ist natürlich insofern nicht so ganz einfach weil ibge daten also die statistischen daten jetzt auf munizipsebene erhoben werden und nicht auf solchen ebenen und sie haben jetzt also praktisch sich bemüht genau so etwas über das ibge zu ermitteln also es geht ihnen mit all solchen maßnahmen und all solchen aktionen natürlich sehr stark darum er auch so eine ownership für diese spezielle situation wir leben im direkten umfeld von einem schutzgebiet mit einem schutzgebiet zusammen das zu schaffen und dafür ist eben dieses projekt ein gutes beispiel Muito obrigado foi muito interessante acho que também vai diretamente nessa direção que a gente tava procurando como fora das atividades diretas de instalação de unid identificação da população com isso, como você vai instalar diálogo, ou seja, assim, entre esses diferentes níveis. Muito obrigado. Você vai fazer, eu vou fazer. Bom, se eu entendi bem, agora vamos diretamente para a próxima contribuição, que seria do professor Costa Ribeiro. Então, eu posso dizer, que o professor Wagner Costa Ribeiro é um Geógraf, aqui professor an da USP, e ele vai agora também falar sobre a reserva de reserva, mas um um outro outro perspectivo, que é para nós, eu acho, também muito importante, e um outro perspectivo da governança. Então, professor, muito obrigado pela sua contribuição. Estamos muito, assim, curiosos, sem saber como funcionam os mecanismos de governança. E vamos fazer da mesma maneira, eu vou tentar fazer um resumo no final. Se eu não consigo esperar até o final, vou... Eu vou pedir a estagiária emprestada para passar para mim, por favor. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Apesar do meu nome Wagner, eu não tenho nada de alemão, a não ser o nome. Quando eu fui ver a origem da palavra Wagner, eu me remete diretamente ao trabalho, eu fazia tudo de vagões, se eu vi corretamente. Então, acho que minha mãe acertou, porque eu sou trabalhador desde o nome. Então, trabalho muito e gosto de trabalhar. Mas, de qualquer modo, eu não poderia deixar de começar sem dizer duas coisas. Primeiro, cumprimentá-los por estar no Brasil num momento tão especial, num momento tão particular da história política do nosso país. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de conversar com seus amigos, familiares, colegas, sobre a conjuntura política brasileira, que é absolutamente fora de qualquer perspectiva, eu diria, democrática. Nós estamos assistindo ações autoritárias em diversos âmbitos. e eu poderia, depois, num outro momento, no nosso fórum aqui agora, certamente, com muito prazer, conversar acerca dessas questões. Apenas lembrar que, no que diz respeito, por exemplo, às questões ambientais, nós estamos assistindo um retrocesso bastante grande, no que diz respeito a todo o arcabouço jurídico que eu vou passar a apresentar a vocês. E que pode, na próxima quarta-feira, portanto, o que eu estou dizendo hoje, pode não valer mais a partir de dois, daqui a dois dias, já que há uma ação para ser julgada no Superior Tribunal Federal, o nosso órgão máximo, que vai dizer se as mudanças que o Código Forestal sofreu há pouco tempo atrás, são ou não constitucionais. Então, tudo isso para ilustrar um pouco do caos institucional que, lamentavelmente, vivemos nesse país. É importante, desde logo, que vocês sabem que nós temos problemas sérios e que afetam claramente a organização social, política, enfim, e, evidentemente, de governança. O segundo aspecto que eu queria dizer é que, parabéns aos professores, porque é um enorme desafio trazer um grupo tão qualificado para um país como o nosso, e eu fico absolutamente sensibilizado com a disposição de vocês, vocês já foram às reservas, vão visitar as áreas centrais da cidade, vão visitar com os domínios residenciais de baixa renda, etc. Isso é muito importante. E eu fico, desde já, absolutamente disponível para eventuais contatos, colaborações, já que eu também faço parte do desenvolvimento de geografia, onde a professora Ana Fani, que é a coordenadora do nosso programa lá, do nosso projeto, enfim, na cooperação. Eu me dedico mais aos temas dos recursos hídricos, à questão da água, abastecimento hídrico em São Paulo, e aí talvez eu possa contribuir mais do que o tema da governança em si, das reservas, mas como a professora Nelly me apresentou um enorme desafio, fizemos um projeto muito tempo atrás sobre esse tema, eu fui recuperar um pouco da minha reflexão e partilho com vocês algumas inquietações. Dizer também que meu único contato acadêmico com países como Áustria, Alemanha e Luxemburgo, Luxemburgo eu nunca tive contato, infelizmente, mas é uma oportunidade também, é com um aluno, o Christoph Rez, estava até vendo, recuperando o nome dele agora, da Universidade de Stuttgart, nós tivemos a oportunidade de ser coorientador de um trabalho muito interessante, onde ele analisou os projetos de intervenção hidrelétrica no Rio Tapajós, com um complexo conjunto de geração de energia, envolvendo conflitos com Bolívia, foi um trabalho muito interessante, e saíram dois trabalhos publicados muito bons, um na Environment Justice, vocês devem ter a oportunidade de ler, imagino, e o outro na Revista Ambiente e Desenvolvimento aqui no Brasil, os dois em inglês, acho que para vocês é um problema em recuperar esse material. Então, eu digo de todo modo para dizer que a disciplina do Chris, que era um aluno muito dedicado e muito presente, me parece que me estimula muito a trabalhar com pessoas com esse perfil, que eu imagino que deva ser o perfil desse grupo. Bom, dito isso, então, vamos para o nosso tema. Por favor, Nath? Nath, obrigado, Nath. Eu organizei em duas partes, a primeira sobre o que é a governança, talvez recuperar alguns conceitos, o professor dizia há pouco que já foram apresentadas algumas ideias, se eu for um pouco repetitivo, eu posso, com algum sinal, acelerar algum tema, e depois tentar caracterizar a reserva da biosfera de São Paulo. Então, por favor. Do meu ponto de vista, nós precisamos ter ao menos três aspectos extremamente importantes para que ocorra a governança. E aí, eu não vou recuperar as ideias do Rosenau, que é um grande teórico das relações internacionais, vocês certamente devem conhecer, que é um dos grandes, digamos, propositores da ideia de uma governança, que vai além daquela ideia clássica, que é amplamente difundida, a partir dos anos 90, da governança como uma maneira de organização da gestão pública, sem a presença do Estado. Uma perspectiva bastante neoliberal, que foi amplamente difundida por organismos como o Banco Mundial, principalmente, e Fundo Monetário Internacional. Então, nós havíamos aí o consenso de Washington, numa perspectiva um pouco mais ampla, e algumas diretrizes diziam, bom, o Estado, ele é corrupto, o Estado, ele é ineficiente, é preciso tirar o Estado da gestão da coisa pública, nada menos, então, melhor do que trazer a governança. E nessa visão liberal, que foi amplamente difundida, não é a que eu me filio, que fique claro. Então, eu estou dialogando com o Rosenau e outros autores, apresentando, primeiro, é preciso que a governança trabalhe temas complexos. E aí foi muito interessante ouvir a apresentação da Silmara, porque me parece que o caso das quintas ambientais, sem dúvida, é um exemplo não institucional de governança. Ou seja, para trabalhar um tema complexo, eu preciso discutir, bom, então, o que é um tema complexo? Não há dúvida que o tema do desenvolvimento sustentável, ele é absolutamente complexo. Sobre isso, vocês devem ter já uma vasta literatura. Mas, quando um tema ganha, inclusive, a esfera internacional, vocês devem se lembrar, há pouco mais de cinco anos, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos a reunião da Rio+, 20, logo depois, foi reafirmado os objetivos do desenvolvimento sustentável, então, nós temos hoje uma agenda internacional que preconiza a sustentabilidade, cumprimenta o programa por estar atento a essas questões. Curiosamente, no Departamento de Geografia, essas questões não são muito bem assimiladas, até um grupo de esquerda que acha que serve coisa de pequeno burguês, que não deve ser estudado, é muito curioso. Mas, enfim, nós estamos insistindo, gostando que isso também dá para se fazer, pode ser crítico. Eu diria, então, que a sustentabilidade é, sem dúvida, um tema complexo, porque envolve, como dizia há pouco a Silmara, a dinâmica ambiental, a dinâmica econômica, a dinâmica social. O professor Inaxac chega já a outros quatro, chega a sete itens para a sustentabilidade. Enfim, não vamos aqui recuperar tudo isso, não é necessário, vocês tiveram as disciplinas, certamente estão com isso, a literatura é bem acomodada, mas, de qualquer modo, estamos diante de um tema complexo. É preciso também, no caso da governança, a reunião de representantes do Estado e da sociedade civil. E aí começa a ficar interessante também, né? Por que eu tenho que ter elementos da sociedade civil? Porque é quem vai, de alguma forma, fiscalizar, propor, contrapor, dar contra-argumentos aos projetos de Estado. E é também para que o Estado se sinta, digamos, com legitimidade, né? Para tratar dos temas complexos que a gestão de humanidade e conservação, por exemplo, engendra. Não sei se eu estou falando rápido, estou procurando ser bastante lento, né? E aí surge o primeiro problema. É preciso que tenhamos legitimidade dos autores. Não sei a palavra em alemão, mas, enfim, imagino que vocês devam entender. Legitimidade é algo que se constrói politicamente. Esse é o primeiro ponto. Então, quem está falando em nome de um determinado grupo social? Nas quintas ambientais, eu fiquei muito feliz de aprender agora, que nós tínhamos lideranças comunitárias, a universidade, o Estado, uma síntese bastante rica, interessante, estimulante, né? Para conferir legitimidade aos atores. Então, quem está lá tem de falar com nome próprio, ou seja, representando um grupo social. O segundo aspecto importante é que se trabalha na governança na busca de um consenso. Aliás, não é só na governança. As próprias Nações Unidas, né? Como todos vocês sabem, é que toda e qualquer decisão da ONU ela tem de ser construída por consenso. E não é simples construir o consenso. Muitas vezes nós ficamos com um texto bastante aquém do necessário, porque é o texto possível em termos consensuais. Se você pensa em 180 países, por exemplo, se você pensa num ambiente complexo envolvendo governança, envolvendo Estado, sociedade civil, qual é o mínimo que cada grupo social aceita na negociação de perdas e ganhos que um processo de negociação política implementa? Esse é, de fato, me parece, o grande desafio e que os grupos sociais, em geral, não querem ter esse jogo de win-win, que ela disse há pouco, não é todo mundo ganha, mas, normalmente, não é todo mundo que ganha. Há quem tenha que fazer ajustes. E aí começa, então, a busca de uma legitimidade do próprio fórum. Se o fórum for legítimo, o consenso vai ter credibilidade, ele vai ser assimilado, ele vai ser aceito, ele vai poder se transformar numa política pública de modo a que você consiga, mais à frente, resultados concretos, objetivos sobre esse processo complexo de governança. Passo próximo, por favor, Nath. Então, a primeira tarefa é identificar os atores, identificar as escalas de gestão e dizer que não há uma hierarquia entre as escalas. Essa tarefa, ela é extremamente complexa. você identificar os principais atores no processo de negociação de governança, humanidade complexa. Vocês visitaram, certamente, na última semana passada, foram ao campo, viram, as comunidades locais, os moradores, os gestores, enfim, há industriais que estão na área, catadores, ainda povos indígenas, em alguns casos frequentes, inclusive em São Paulo. Enfim, há uma complexidade de atores. Precisamos levantar, conhecer esse universo para poder construir a tal da legitimidade, que é muito importante. Identificar as escalas de gestão. E aí é um tema que parece absolutamente geográfico. Eu, como geógrafo, gostaria sempre de enfrentizar a questão da escala. O professor Anneli é uma especialista em políticas territoriais e a todo momento, insiste, os alunos dela estão aqui sabendo disso, na necessidade da escala da gestão. Falamos, às vezes, em escala local, em escala regional, às vezes, em escala internacional. A reserva da biosfera chega à escala internacional por conta da Unesco. Então, nós temos aí três níveis de ação. Qual é a interação entre essas distintas escalas? Esse é um desafio teórico extraordinário, que eu estimularia vocês a investigar depois, fim do mestrado, começar um doutorado, por exemplo, atacando esse tema. Seria extremamente desafiador, estimulante, eu teria muita disposição em colaborar numa orientação dessa ordem, por exemplo. E também dizer que não há nenhuma hierarquia entre as escalas. O fato de você ter a escala internacional da Unesco não quer dizer que ela seja mais importante, ao contrário, nós acabamos de ver um relato aqui da Silmara, que atua na área local, na escala local, onde a escala local é fundamental. Até porque a gente vai ver daqui a pouco que a escala internacional trouxe um nome, trouxe algum recurso e depois se retirou do processo. Enfim, essa acho que era a parte mais conceitual. Ah, bom, aí o objetivo, né? Compatibilizar decisões de diferentes fóruns e escalas em busca de um consenso. É muito difícil, né? Compatibilizar decisões de diferentes fóruns. Ela dizia há pouco, né? A Quinta Ambiental apresenta questões que vai para o Conselho Municipal Regional, o Cades, eu fui membro do Cades na escala municipal, já faz algum tempo. Depois você tem o Conselho da Unidade de Conservação, depois você tem, como é um complexo da Unidade de Conservação, você tem várias outras no interior da Unidade de Conservação. Enfim, você tem que construir um consenso compatibilizando diferentes atores sociais e diferentes formas de discussão. É um desafio extraordinário. E aí, a participação popular, que hoje, por meio das redes, é mais ágil, não quer dizer que seja mais fácil. o papel destacado das comunidades epistêmicas, acho que esse nome vocês certamente conhecem, né? Que são justamente o conjunto de pesquisadores, e ela, a todo tempo, mostrava a presença da Universidade Pública e, felizmente, da Universidade até privada. Ou seja, são os pesquisadores que se dedicam ao tema, que trazem algum tipo de apoio também, vinculado às temáticas que aí sim vêm da participação popular. E, como dizia muito bem a Silmara, para quem mora na Unidade de Conservação, ela é um enorme de um transtorno, porque, enfim, ele não pode, às vezes, nem mudar a sua casa, não pode ampliar, enfim, há uma série de restrições. E ele nem sabe disso, muitas vezes. Próximo, por favor. A mobilização social, ela é importante, no momento que vivemos no país. Se vocês vão à Praça da República amanhã, é uma pena. Se tivesse a oportunidade de ir hoje, eu estava vendo uma grande mobilização lá hoje, por conta de uma tentativa de reforma do sistema previdenciário brasileiro. É diferente à praça no dia da remanifestação, no dia cotidiano, mas, enfim, vale a pena de qualquer modo. A mobilização social é muito importante. A assimilação pelo Estado de decisões externas a ele, essa é, de fato, a grande dificuldade quando se fala em governança. E isso eu já descobri que independe de governo. Você pode ter governos progressistas, à esquerda, pode ter governos conservadores, à direita, você pode ter governos de centro, centro-esquerda, centro-direita, não importa. Os governos têm projeto para as suas áreas. E, em geral, eles não são sensíveis a decisões externas a eles. Então, aqui, gestores que podem me dizer. Essa é uma questão geral. Então, talvez tenhamos que redefinir a própria gestão da coisa pública, pensando no caso brasileiro, já que está na nossa Constituição, pelo menos até quarta-feira. Isso não está em questão ainda bem. Mas, no caso brasileiro, o ambiente é um direito do cidadão e um dever do Estado conservar. Então, nós temos, sim, que conservar o ambiente. E aí, a complexidade de que um Estado que, às vezes, quer dar outros usos ao ambiente, seja em contemplação, seja a preservação, seja como, por exemplo, o próprio governador do Estado de São Paulo, que está flexibilizando até o cultivo de maneira para vender a unidade de conservação da própria reserva da biosfera. O governador do Estado de São Paulo flexibilizou esse ponto. Então, ele não está sensível, ele tem um projeto para aquela área. Então, você vai fazer todo um esforço de mobilização, de negociação, de construção de um consenso, chegar à proposta, e ele vai falar, não, não é isso que queremos para essa área. Essa é, de fato, uma questão central. A existência de instrumentos jurídicos que incorporam a participação social para a aplicação das decisões. no caso brasileiro, nós vamos ver que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, não sei se você já tiveram a chance de falar sobre o SNUC, já. Então, ela está prevista, por exemplo, a participação, conselhos, etc. Vamos acelerar, senão eu não marquei o começo do tempo, eu não me perco, por favor. A reserva da biosfera, então, já entrando na segunda parte da nossa conversa, ela começa muito forte com 150 mil assinaturas em 1991. Eu fui um dos que assinaram esse documento. Acho que a Nelly e outros também aqui presentes. Ela nasce, curiosamente, contra o Rodoanel, que acabou depois sendo construído. Não sei se tiveram oportunidade, seria muito interessante passarem pelo Rodoanel. Vão, Rodoanel? Já foram, não fizeram ainda, mas se tiveram oportunidade. Eu, na primeira vez que vi o Rodoanel, comecei a chorar, confesso a vocês. Foi muito duro, muito... E eu vi por alto, chegando a São Paulo, cortando a mata, me fez muito mal. Foi uma imagem que eu nunca esqueci. Não fiz a foto, eu perdi, essa foto eu perdi. Enfim. Então, ela foi criada em junho de 1994, tem essa área toda, devolve 73 municípios, isso tudo eu vou passar rapidamente, vocês já viram bastante, um mapa situando mais ou menos, mais à frente, mais à frente também, por favor, mais à frente, aqui sim. Quais são, então, os instrumentos jurídicos? Isso é importante. Porque isso nos permite amparo legal nas ações. No momento em que as instituições do país estão sendo, no mínimo, questionadas, é importante recuperar o corpo legislativo para que a gente possa, então, tomar decisões e agir como países organizados, que pensávamos que éramos até recentemente. Eu ainda penso que somos, mas tenho muita dificuldade, às vezes, em fazer valer essa organização. Então, a primeira questão é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, foi regulamentado em 2000, que cria, só rapidamente lembrando, dois níveis de unidades de conservação, unidades de conservação de uso totalmente restritivo, preservação integral e aquelas que permitem uso sustentável. E, nos dois casos, ele propõe, então, a criação de um conselho gestor. Ou seja, é obrigatório para toda e qualquer unidade de conservação no Brasil, um conselho gestor. Vamos ver, então, o que é o conselho gestor, no caso da Reserva da Biosfera. Ela foi criada em 2002, instituindo o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera, incluindo o Conselho de Gestão da Reserva. Ou seja, há, nesse caso, uma peculiaridade bastante curiosa. Há uma sobreposição entre o Comitê Estadual e o Conselho de Gestor, que é, no mínimo, curioso, porque o Comitê Estadual é muito mais abrangente do que o próprio Conselho de Gestor. Próximo, por favor. E aí, quando a gente vai analisar com um pouco mais de detalhe o documento, e eu falo para os meus alunos, nós temos que ler as leis, interpretar as leis, você não consegue fazer política pública sem interpretar uma lei. As recomendações do Comitê de Bacia são indicativas. E aqui começa, então, um problema que me parece bastante importante frisar. quando um Conselho se reúne, faz esforços de articulação, busca interpretar as diferentes visões dos autores, constrói um consenso político para propor uma ação, e essa decisão, ao final, ela é indicativa, é muito desmobilizador. Há uns anos atrás, nós organizamos uma reunião em 2010 sobre água em São Paulo, que é o meu tema mais de investigação, como eu dizia a vocês, e um geógrafo importante, o Eric Stringendahl, que vocês devem conhecer, que é um geógrafo belga que trabalha em Manchester, muito reconhecido hoje, ele fez uma fala que para nós foi muito complicado, ele falou, eu não quero mais participar de conselho algum. Eu falei, calma, Eric, nós estamos aqui construindo os conselhos, você nos atrapalha desse jeito. Aí ele entendeu, quase que pediu desculpa, mas ele já era tarde, já tinha falado. Claro, talvez não quer participar, porque eu falei, o que adianta eu fazer esse esforço todo e depois não ter implementação da minha intervenção. E aí, acredito que a alternativa é justamente o diálogo com as comunidades epistêmicas, ou seja, a universidade dando um suporte científico, jurídico, técnico e político. Essas quatro, quatro articulações a universidade, meu ponto de vista, deve fazer. E acho que a experiência que a Silmara Doce há pouco mostra que é possível. O próximo, por favor. Então, aqui nós temos a, não vou ficar repetindo toda a composição, enfim, mas são 14 membros, por favor, o próximo. Aqui vale a pena ressaltar o seguinte, a comunidade local, ela tem dois representantes entre sete. E isso me parece um problema. Nós estamos falando de uma área bastante abrangente. como é que todos aqueles cento e setenta mil habitantes que há pouco a Silmara mostrou a vocês, vai indicar dois representantes? Cento e setenta mil pessoas. Talvez, eu não sei para a escala de vocês, mas, bom, para qualquer lugar do mundo, cento e setenta mil pessoas é um contingente expressivo. Como dizia, a Silmara é uma cidade média na classificação do IBGE, no caso brasileiro. Então, como é que você vai indicar dois representantes? Um dos momentos mais interessantes que eu assisti quando eu era lá do Cades, do Cades, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Paulo, era justamente a eleição das representações da sociedade civil. Havia uma enorme mobilização, muita discussão, muita articulação, mas geralmente eram ONGs que não eram da representação das comunidades locais, até porque são mais organizadas e conseguem transmitir um discurso, inclusive com repercussão territorial, ao ponto até de ganhar uma eleição, que é o que se ocorre. A comunidade científica com dois representantes, dois representantes de ONGs, é muito curioso, porque as ONGs não necessariamente têm vinculação com a comunidade local, e um representante do setor empresarial. Essa é a sociedade civil. E os outros sete membros, então, seriam, por favor, próximos do governo. Aqui também eu vou passar. Aqui sim. Então, não sei se conseguem ler bem, mas aqui teríamos grosso modo, um de umas das representações, e é claro que isso a cada período de dois ou três anos sofre alterações, porque alguns membros mudam. Então, você tem Prefeitura de Santos, você tem Casa de Agricultura, enfim, você tem que é vinculado ao setor produtivo agrícola, o SEBRAIC é do comércio, a Universidade Uniesp, curiosamente, é muito difícil a Universidade de São Paulo, por exemplo, conseguir a representação nesses conselhos, porque em geral dizem que nós somos muito críticos, atrapalhamos muito. Em geral, você tem três ou quatro nomes que vão para o gestor que, ao final, escolhe o representante. Então, a USP, com frequência, perde nessas... É muito curioso isso. Próximo, por favor. Para já tentar, então, fechar alguma coisa, e eu não sei se com isso eu trago alguma contribuição ou não, para ficar dentro dos 20 minutos, mas, enfim, primeira questão importante, houve uma enorme mobilização social para a criação da reserva. O que nós imaginávamos naquele momento é que a resistência à construção do Rodoanel, só para vocês terem uma ideia, naquele momento se falava como projeto, ninguém deixava de reconhecer a importância de criar uma articulação externa a metrópole interligando. Ninguém era contra isso, mas o modelo que nós propunhamos era do Ferroanel, onde você teria um sistema de modal distinto. Os caminhões chegariam, embarcariam suas cargas no sistema de trens, isso seria, então, circularia para outro ponto, pegar outro caminhão e fazer a prosseguir a viagem. E é claro que vocês devem imaginar que uma linha férrea é muito menor em termos de área do que oito vias como chega a ter o Rodoanel. São quatro vias de cada lado, mas é custoamento, o impacto seria muito mais reduzido, por exemplo. E aí, a mobilização foi muito importante, mas ela não conseguiu chegar às comunidades. Ela foi ainda com 150 mil habitantes, mil assinaturas, quase o que tem de habitação de habitantes hoje, mas ela não comunicava, principalmente com o pessoal da Zona Norte, eu me lembro bem, na época não havia, eu já dava aula aqui, mas não havia isso. A assimilação do Estado de decisões externas, ela não ocorre, o Conselho ele é indicativo, ele vai então levar ideias, levar sugestões que podem ou não ser assimiladas. E, em que pese essa dificuldade, existem instrumentos jurídicos que incorporam a participação social. Mas, nós temos conflito de interesse, porque muitas vezes o próprio, digamos, empreendedor que vai causar o impacto é o Estado, que é quem faz a própria gestão da unidade de conservação. Então, se vocês tiverem, não deixem de ir embora de São Paulo antes de passar pelo Rodoanel. Lá, vocês podiam forçar a Cafani para falar uma fala com a Amélia, que é a grande especialista nossa em Rodoanel, a professora Amélia Damiani, não sei se vai ser possível uma conversa com ela, seria muito interessante, porque ela acompanhou todo o processo do Rodoanel e a expansão urbana que nós estamos assistindo junto ao Evo, de vez em quando passa pelo Rodoanel e fica absolutamente transtornado, porque nós estamos vendo, na verdade, um novo limite para a expansão urbana de São Paulo. É assustador, as imagens são extraordinárias e cruéis. Então, nós temos até conflito de interesse muitas vezes entre o Estado e a própria função da unidade de conservação. Acho que a última é agora isso. Ah, eu não tenho o meu correio, putz, eu achei que eu tinha, não está o meu correio eletrônico, mas se vocês quiserem, é muito fácil, é wribeiro arroba usp.br. Muito obrigado, espero trazer uma contribuição a vocês e fico à disposição para o debate. Obrigado. Muito obrigado, professor Wagner. Eu acho que a sua contribuição realmente foi muito importante pelo seguinte, porque ela também deu um pouco um fechamento, não é? depois de ter muitas informações técnicas, muitas informações detalhadas, assim, mas acho que é importante que a gente não perde, assim, o contexto um pouco mais geral e para isso foi muito, muito importante. Muito obrigado, eu vou tentar resumir um pouco, não é? Então, eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que, Nochmal, isso eu não vou deixar, porque isso, eu acho, acho que é muito importante. Em começo foi a professora Wagner, não se esquecer de não esquecer, que nós estamos aqui em Brasileira, em um muito especial, um muito difícil, de politica Konjunktura. E esse momento tem também com a questão da questão, porque em breve a semana, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, também do Supremo Tribunal Federal, sobre as mudanças da cortico florestal, que em últimos meses, pelo uso do Parlamento, da regula, de regulação, de regulação, e, também, muito, muito importante, como já, já já comentamos, em situação, a situação, que você já disse, que eu não tinha que imaginaria, e o professor Wagner fordê-se, isso não se esquece. Nós temos agora dois pontos de dúvida. Uma é uma perspectiva de uma perspectiva de Governance, e depois de uma perspectiva de Reserva da Biosphéria. E o tema Governance, vocês já estão sempre em algum contexto, com o Governance-Konzepto, tem que se preocupar, se a pensar, com os conceitos, com os conceitos, com os conceitos, com os conceitos, e tem uma Governance-Debatte, que ele não meia, que foi a questão de neoliberal contextos, que foi uma questão de Gregorio, que ele foi修aboutado pela questão de Caetano. Por isso que ele foi fechado pela ONU. Estará em 90 anos, do tema da Washington Consensus, qual a época em que estava sobre o governo, e não é uma perspectiva de Governance, mas se. ... mal, já dito, alguns tópicos, qui estão decidindo o primeiro ponto, a última é uma, o primeiro tema de formato, a sítica, sítica, ou o primeiro tema de formato que 집em 519, depois que se encontra em fluida, a competência de formato de... e que é o tema da de desceamento da mecânica é sítio, é sinceramente um completo tema e por isso, o caso é umfangreiche Formate zu finden. Es geht darum, Verbindungen zu schaffen, Staat, Zivilgesellschaft, da geht es sehr stark um die Frage der Legitimität der Akteure, also Legitimität, Legitimation als ein wichtiger Punkt und es geht, wobei man klar sein muss, dieses Thema der Legitimität und Legitimation ist natürlich sowas wie ein politisches Konstrukt, das lässt sich nicht vom politischen lösen und darum geht, da geht es natürlich immer um die Frage, wer spricht für wen und für was und das ist natürlich politisch stark aufgeladen. Und der dritte Punkt, den man jetzt in der generellen Debatte über die Governance-Frage herausstellen sollte, ist die Frage des Suches nach Konsens. Also wie kann letztendlich auch damit dann die Legitimität des Forums, in dem praktisch Governance ausgehandelt wird, geschaffen werden. Also Konsens als zwischen den Interessen der unterschiedlichsten Akteure mit ihren jeweiligen unterschiedlichen Standpunkten. Und letztendlich geht es in diesen Governance-Prozessen einmal darum, Akteure zu identifizieren, es geht darum, unterschiedliche Skalen, Ebenen, Maßstäbe des Agierens zu identifizieren und sozusagen die Hierarchie zwischen diesen Skalen zu berücksichtigen. Und damit ist man natürlich in einem Feld der Komplexität von Akteurskonstellationen. Leider nochmal, das kennen Sie ja von meinen Vorlesen, glaube ich, auch zur Genüge. Er hat also auch nochmal sehr betont, dass diese Skalen-Frage eine spannende Frage ist. Ich bin genau derselben Meinung, also politische Ökologie, Sie erinnern sich, unterschiedliche Skalen, die man da zu berücksichtigen hat, und worin natürlich auch gerade für eine geografische Perspektive der entscheidende Punkt liegt. So, und letztendlich geht es natürlich da auch immer darum, so Fragen von Partizipation mit einzubeziehen, Fragen der sozialen Mobilisierung, Fragen, wie auch sozusagen der Staat oder dem Staat Themen auch nahegebracht werden, auch von außen nahegebracht werden, die er irgendwie in seiner Aktion aufnehmen soll, aufnehmen muss. So, das waren also einige der allgemeinen Aspekte, allgemeine Überlegungen zu diesem Governance-Thema, und jetzt ist halt die Frage, wie das jetzt vielleicht mit dieser Reserva der Biosphäre des Sintourans Verges de São Paulo in Zusammenhang gebracht werden kann, und da sind jetzt viele Dinge natürlich nur noch mal ganz kurz angesprochen worden, die wir in den letzten Tagen ja gut behandelt haben, und wo man natürlich schon sehen kann, da lässt sich sehr viel zu dieser Governance-Perspektive an Verbindung schaffen. Das beginnt also bei der Frage, wie dieser Reserva der Biosphäre entsteht. 150.000 Unterschriften, soziale Mobilisierung, Aktionen gegen den Rodoanel, also im Endeffekt eine konfliktive Geschichte, und dann gibt es natürlich sozusagen Rahmenbedingungen, in die das, was da stattfindet und was für alles behandelt, eingebettet sind oder einzubetten sind. Sie erinnern sich auch da noch mal an die Frage des SNUG, des Systemas Nationales Unidentes Konservations, mit seinen unterschiedlichen Typen, Protestant Integral, oder Möglichkeit, ein Desenvolvement Sustentabel zu erlauben, und was aus dem SNUG sich auch in Richtung der Governance natürlich besonders ergibt, ist die Notwendigkeit und sozusagen die, also das für jede Unidade de Conservação, damit letztendlich dann auch für die Reserves der Biosphäre eben Consilius Gestores, also Management Beiräte zu schaffen sind. Und mit diesen Consilius Gestores wird natürlich auch ein Governance Format letztendlich nicht nur angesprochen, sondern konstruiert, was jetzt im vorliegenden Spezialfall dann auch nochmal natürlich seine Besonderheit dadurch hatte, wie Sie sich erinnern, dass es ja zunächst mal diese Überlagerung Mat Atlantica, Sintero und Verde Sao Paulo gibt und daraus haben sich eine Reihe von Punkten ergeben. Eine grundsätzliche Frage und die ist dann eher so ein bisschen naja pessimistische beinahe ist natürlich die, mit welchen Funktionen oder mit welchen Vollmachten sagen wir mal so, sind auch solche Formate verbunden. Also welche Möglichkeiten haben jetzt beispielsweise solche Conseilus Gestores und da kam immer diese Function Indicativa zum Zuge und das ist letztendlich relativ schwach. Also da geht es nicht drum, es wäre ja auch sehr erstaunlich, dass da wirklich jetzt ganz viel entschieden wird, was genau so gemacht werden muss, sondern da geht es eben immer wieder um die Frage, gut, man kann Vorschlagen, man kann Entscheidungen finden, die dann möglichst durch die öffentliche Verwaltung umgesetzt werden, etc. Aber darin können natürlich dann auch relativ viele Frustrationen liegen. Ein großes Thema ist natürlich bei all dieser Frage, jetzt auch nochmal unter dem Governance Blickpunkt, wie setzen sich solche Conseilus zusammen und da wurde darauf hingewiesen, dass natürlich die Tatsache, dass jetzt 150.000 Menschen oder noch mehr, wir erinnern uns an die Angaben von ihr im Zuge dieser Kinders Ambientais, dass man versucht, wie viel Bevölkerung lebt eigentlich in der Sonne di Amato Simento, wenn also dann das auf zwei Repräsentanten in einem solchen Conseil reduziert wird und wahrscheinlich auch reduziert werden muss, dann ist natürlich auch klar, dass dieser Aspekt der Partizipation auch, ich will nicht sagen fragwürdig, aber doch zumindest relativ schwach ist. Zusammenfassend nochmal, man kann aber hier schon nochmal sehr gut sehen, wie letztendlich soziale Mobilisierung über diese Unterschriften Geschichte eigentlich was bewegen kann, aber man muss wahrscheinlich schon fragen, wer sind die Träger dieser sozialen Mobilisierung, natürlich wahrscheinlich zu aller kleinstem Teil wirklich diejenigen, die heute in diesen unmittelbaren Zusammenhängen der Sonne die Amortecimento leben, weil das sind nicht die, die diese Unterschriften Aktionen durchgeführt haben, da ist natürlich immer ein großer Unterschied in der Gesellschaft, in der Frage der Aktiven, in der Gesellschaft, der Aktivisten, der Militanten und so weiter. Dann eben diese Frage, gut, was ist eigentlich möglich, was kann diese Partizipation tatsächlich erreichen, wie kann man sozusagen dem der großen Gefahr der Frustration entgegenwirken und drittens natürlich die grundlegende Frage der Interessenkonflikte, die hinter all dem irgendwo liegen und da ist natürlich jetzt auch nochmal am Beispiel dieses Rodoanel Themas, was uns ja jetzt die ganzen Tage begleitet haben, hat auch nochmal ganz schön zu sehen, wie es ja oftmals der Staat selbst ist, der diese Interessenkonflikte eigentlich in sich produziert. Einerseits Rodoanel als das Großthema, was er hier verbreitet, andererseits Umwelt, Dezernat, Unidatis, die Konservação, etc., also sozusagen intrinsisch eigentlich die Widersprüche, die hinsichtlich solcher Fragen auch in der öffentlichen Hand selbst liegen und wo sich dann natürlich auch entscheiden muss, wie diese intrinsischen Widersprüche, Interessenkonflikte in solchen Governance Prozessen behandelt werden können. Ich berge vor meinen Sie da. Muito obrigado. Das Agora tem que ser em português. Me chamo Lucas e tenho uma pergunta. Os comitês são de 14 pessoas, são dois de OCNs, dois do povo, dois pesquisadores e um de economia. E quais são os outros sete? Os outros, agradeço a pergunta, os outros sete membros são representantes do Estado. Então você tem representantes do Estado na escala da unidade da federação, Estado de São Paulo, mas também do município de São Paulo, inclusive a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente é um dos representantes. Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Prefeitura, e aí você tem lá, não lembro exatamente qual prefeitura, há um rodízio, mas de qualquer modo são sete representantes do Estado. E a ideia seria uma paridade, um conselho com a mesma quantidade de membros do Estado e de membros de fora do Estado. Pelo menos em tese haveria um equilíbrio. Boa tarde. Eu fiquei um pouco em dúvida se, bom, essa legislação que você apresentou é uma legislação importantíssima para nós, porque ela definiu a relação da reserva da Mata Atlântica com a reserva do Cinturão Verde. Eu sou Yara, eu era pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola e comunidade científica no Conselho da Reserva do Biosfera. E eu estou no conselho desde a sua formação, mas não participei da assinatura e dos movimentos anteriores a isso. Bom, eu fiquei na seguinte dúvida, porque eu até apresentei para eles, não o número da legislação, mas falei dessa importância porque foi o documento que foi a base da integração dessa questão difícil de sobreposição de duas reservas, do Cinturão Verde e a da Mata Atlântica. Ela é uma legislação estadual e ela estabelece realmente para o Estado de São Paulo. E ela estabelece o comitê estadual. A reserva do Cinturão Verde, ela entra como um subcomitê. Na verdade, um slide que você mostrou, mas que você não comentou e passou direto. A lei não fala muito sobre a reserva do Cinturão Verde, ela só diz isto, que ela seria um subcomitê, está certo? Integrado com parte do território do Estado e que funcionaria dentro, com seu próprio conselho, com o seu próprio sistema de gestão, mas que seria um subcomitê da Mata Atlântica. E aí eu fico na dúvida se este comitê que você apresentou, se ele é do Cinturão Verde ou do comitê estadual. Porque no subcomitê, que é o comitê da reserva da biosfera, nós não temos 34, nós temos 17 e 17. Então, isso dá 34, que é mais do que os 14 e 14 que você tinha falado. O comitê estadual nunca foi implantado, ele não existe. Eu não sei se, por exemplo, aquele outro slide que você apresentou, se ele é de uma configuração inicial que se pensava, para o comitê estadual, porque eu também estranhei. Por exemplo, a Prefeitura da Baixada Santista, ela nunca esteve no conselho. Porque como eu estou lá desde o começo, eu posso dizer com certeza. E, inclusive, a gente está tentando aprimorar a participação da Baixada Santista no comitê, porque sempre foi muito falha, está certo? E nós estamos conversando com a agência metropolitana. Então, a gente teve representação de comitê de bacia, da Baixada Santista, da comunidade científica, mas nunca da Prefeitura. Então, eu fiquei com essa dúvida, porque estranhei essas duas coisas. O número da constituição do comitê e a questão daquele slide que mostra uma configuração no momento específico. E imaginei que isso, então, fosse do comitê estadual, e então a minha pergunta é essa, e não do cinturão verde. A pergunta da Yara é muito importante, porque permite que eu agora possa falar um pouco mais sobre essa questão das escalas. Nós temos, no caso brasileiro, uma lei que preconiza a conservação da Mata Atlântica. E é uma lei muito importante. Houve muita luta também para a configuração dessa lei. E vocês devem, imagino que nessa altura, saber já que a Mata Atlântica, ela se estende por toda a costa brasileira, inclusive interiorizando também. Então, é uma lei que procurou salvaguardar um sistema, um ambiente natural, digamos assim, se quiser usar, as pessoas não dizem, sabe, um domínio morfoclimático, embora ele não definia como Mata Atlântica exatamente. Seria a configuração do mar de morro, de grosso modo. No caso específico, nós temos, então, a sobreposição das escalas. Uma lei federal, a Unesco determinando algumas diretrizes, por exemplo, a participação, para a Unesco é obrigatória a participação cidadã. Daí surgiram até alguns projetos, que na ocasião que a gente investigou junto com a Nelly lá, já teve quase 10 anos, imagino. Alguns programas de capacitação de jovens, inclusive por formação de guias, guarda-pacas, etc., da própria comunidade. E aí chegamos, então, ao comitê estadual. Realmente, eu estou apresentando ali o comitê estadual. E por que eu trago o estadual? Porque ele nunca foi levado às últimas consequências. Por outro lado, também é importante pensar o seguinte, por que temos tantas instâncias de decisão sobre a mesma área, que ao final tem essa imagem que vocês estão vendo? Essa é a zona de amortecimento do cinturão e outras tantas imagens que a própria Silmara apresentou. Então, quando a gente vai ver em termos de eficácia, Yara, a gente, lamentavelmente, verifica que não há, em que pese temos três, quatro, às vezes, nesse caso, três níveis de ação, Unesco, governo estadual, governo federal, desculpe, quatro e o próprio comitê, do comitê específico, nós não conseguimos chegar a consensos. Nós não conseguimos estabelecer ações concretas que impeçam, por exemplo, a ocupação intensa que a gente verifica nessas áreas. Mas eu queria fazer um outro comentário também. E aí, muitas vezes, a comunidade científica, quando eu participava lá no Cades, eu fui membro do Cades, eu fui do comitê de bacia também, do Alto Tietê. Muitas vezes, fui membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente também, presidia a Comissão de Biodiversidade, enfim. É importante a presença da comunidade científica nesses órgãos. Mas, muitas vezes, eles nos querem lá quase que ir para legitimar um projeto externo do Estado. E isso me deixava muito inquieto algumas vezes. Eu já durmo muito pouco e, em geral, quando eu saía de uma reunião dessa ordem, eu dormia quase nada. Eu ficava duas, três noites, às vezes, sem dormir, refletindo sobre a minha capacidade de interlocução com projetos que vêm externos ao próprio coletivo que eu estava ali atuando. E, de fato, me traz muita inquietação, porque, na verdade, às vezes, se busca algum tipo de legitimidade que a universidade emprestaria, digamos assim, a decisões externas. Então, por conta disso, inclusive, a própria Universidade de São Paulo, nós temos a SECA, que é a Comissão Especial de Meio Ambiente, da USP, ela teria assento nesses órgãos, pelo menos é quem indica. E, já de algum tempo, vários colegas não têm se estimulado a pleitear a reivindicação, a participação da própria Universidade de São Paulo nesses comitês, porque os relatos acabam sempre trazendo esse tipo de desânimo. Ou seja, você vai lá e acaba, de alguma maneira, legitimando um pouco projetos que estão de fora. Essa impressão, também, alguns colegas da Unicamp e da própria Unesp apresentaram. E a gente, então, passou a ver aí, nessa saída, digamos assim, das três principais universidades, a oportunidade para que outros colegas atuassem junto ao comitê. Não só esse, mas outros tantos. De qualquer modo, fica aí uma reflexão sobre qual é o papel da ciência. Eu acredito, por exemplo, que dois representantes da comunidade, que é a pergunta dele, comparado com dois da comunidade científica, há uma discrepância. De fato, deveríamos ter mais representantes, por exemplo, da comunidade do que dos cientistas. Mas, enfim, são as distorções de quem pensou esse projeto, essa organização, e que, do meu ponto de vista, remete novamente. Será que esse fórum é legítimo? Não sei se foi esse... Essa é a essência do que eu queria dizer a vocês. Quer dizer, nós estamos trabalhando com fóruns que não conseguem ter legitimidade junto à população, afetada diretamente por essas leis que acabam mudando completamente sua organização, sua vida. Eu acho que, por exemplo, legítimamente, ou seja, legítimamente só, apenas por sua presença. E, por isso, a questão da questão de se, se não se instrumentarizar. E, por isso, tem também também uma discussão relativamente forte aqui, que a gente tem que a grande universidade São Paulo, USP, UNESP, UNICAMP, não, 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 E aí, eu achei muito interessante o seu comentário, o seu último comentário, porque nós, bom, aí eu acho que tem uma diferença interessante entre nossas, vamos dizer, nossas discussões a nível universitário. Nós estamos atualmente numa situação, principalmente na nossa universidade, no nosso departamento, em que nós queremos, vamos dizer, contribuir a uma abertura da universidade a esse tipo de atividades. Porque na nossa tradição é muito mais forte esse fechamento da ciência, fechamento da universidade como instituição e a pouca atuação na sociedade. Então, o nosso grande objetivo, numa perspectiva de trabalho transdisciplinar, transdisciplinaridade, entendido como uma nova forma de produção de conhecimentos, que seja muito mais uma forma de produção de conhecimentos conjuntamente com a população, com os atores, etc, etc. Então, nesse sentido, a nossa questão é como nós vamos chegar a isso. Agora, claro, que são provavelmente outras experiências também. E eu, por isso que eu achei interessante a sua colocação, mas será que a gente não está, talvez, instrumentalizada naquelas instituições? E isso eu acho que é também uma reflexão que a gente tem que tomar em consideração. Tá, muito obrigado. Eu queria, então, acho que a gente encerra questões e vamos às entrevistas. Mas eu gostaria de colocar três elementos, Martins, e aí, talvez, Martins, e aí, para depois vocês se refletirem. Vocês estão chegando em São Paulo, essa foi a primeira semana de atividade, mas de tudo que nós falamos aqui, da ação coletiva, da ação pública, dos momentos de mobilização ou não, acho que seria muito importante eu colocar três pontos que têm a impressão que fecham o que foi falado nesses quatro dias. O primeiro de tudo é uma questão estrutural, a estrutura do Estado e da sociedade brasileira. O Estado é um Estado extremamente paternalista e patrimonialista. Então, quando a gente fala na ação do Estado, dividida em governos, é importante pensar como é que é que esse Estado brasileiro funciona. Ele sempre usa do patrimônio público como se fosse dele, e ele usa esse patrimônio público para fazer paternalismo. Então, essa é uma situação da estrutura do Estado. Do outro lado, a estrutura da nossa sociedade, da sociedade brasileira, é uma sociedade do consenso e não do conflito. Então, por que eu estou me referindo a esses dois aspectos? Porque, ao ser uma sociedade do consenso, dificilmente ela vai para a mobilização de frente, de se bater. Eu entrei e o Wagner estava falando da Praça da República hoje. Mas, se nós resgatarmos a história dos movimentos sociais indo para a rua no Brasil, são poucos momentos. E são momentos, realmente, onde a gente está, outra forma de dizer, acima da cabeça. Você não suporta mais o que está sendo feito. Então, tem momentos que realmente há uma mobilização. Por isso, todos que falaram, falaram da 150 mil assinaturas. Isso significou uma mobilização completamente distinta do que é a sociedade, a estrutura da sociedade brasileira. E tivemos alguns momentos assim. Então, essas duas estruturas se misturam o tempo inteiro. Na ação, na ação pública, na ação coletiva. Na ação coletiva, eu saí, eu peço desculpas por ter saído, mas a Silmara estava começando a dizer que, se não fosse a própria ação do Estado para chamar a vinda do coletivo, ela teria sido menos importante. Ela ganhou outro espaço, mas precisou dessa semente colocada pelo Estado. Esses são dois aspectos. E o terceiro aspecto, e vocês vão ver também isso muito nos temas que vocês estão trabalhando, não é só no tema da reserva da biosfera, é a questão do uso do solo, da ocupação do solo. Na cidade, como no campo, o Martim conhece muito bem a questão da grilagem no Brasil e depois da regularização fundiária. Então, nós temos um instrumento criado também por legislação que se chama regularização fundiária. E esse é o pecado mortal. Por quê? Porque tudo pode. Você invade ou você ocupa na cidade ou no campo e sabe muito bem que pode levar alguns anos, 10, 15, 20, que será regularizado. Então, é um jogo de esconde-esconde. O Estado diz que não pode, mas hoje de manhã o Gilson falou, a Jane falou, a Milene falou. Se tem alguém morando dentro da casa e esse morar não significa estar de fato, significa ter um colchãozinho lá, ninguém pode tirá-lo. Então, é um jogo que se faz a de eterno no Brasil. Tem um livro muito interessante, talvez eles possam ter leitura depois, que é o A Ferre e Fogo do Warren Dean. Um historiador ambiental que conta esses processos ao longo da ocupação da mata atlântica brasileira. E nós repetimos isso. Nós deixamos de repetir aqui, e você que é um amazônida tanto quanto eu, pelas visitas e trabalhos que a gente faz lá, nós vemos isso acontecendo na área rural, na Amazônia brasileira. Então, é um processo que tem quase 500 anos que ele vem se repetindo. Então, impossível, você regulariza, passa-se uma borracha, acertamos tudo agora, não vai ter mais. Não, ele recomeça, o processo recomeça em seguida. Então, isso volta para o que eu comecei a falar, que era a estrutura da sociedade, do Estado, e os momentos conjunturais, que são exatamente esses momentos de mobilização. Mas isso é para refletir, e eu deixo vocês irem entrevistar os meninos. Um pouco mais, a gente só, a Nelly tem uns três aspectos de mobilidade, sobre que nós devemos pensar em seguida, que nós devemos pensar em seguida. Um, o aspecto, sobre o Estado, o Estado, o que é a função do Estado, o que é a paternalista, o que é a figura, o que é a gente tem, o que é a interesse, etc. O segundo ponto foi, essa pergunta, o que é uma sociedade, é a brasileira, a sociedade, a sociedade, uma sociedade, das Konsens, das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, dann noch überlegen, was das eigentlich heißen könnte. Und der dritte Aspekt, der sicher auch nochmal wichtiger ist, ist diese Frage, dass es immer, dass es diese Frage der Nutzung, der Bodennutzung des Eigentums, des Besitzes, eine ist, die in Brasilien im ländlichen Raum und im städtischen Raum mit ganz besonderer Bedeutung verbunden ist, aber auch mit ganz vielen Möglichkeiten, dieses Thema irgendwie zu handeln. Also diese drei Ebenen sind es. Eu gostaria, talvez, antes que nós vamos para essa última etapa, espero que vocês ainda tenham a paciência e a força de responder algumas perguntas e de participar desse pequeno exercício do tal do NetMapping com os dois grupos, porque agora são duas pessoas. Eu gostaria de aproveitar desse momento, porque vai ser o último momento, agora em plenária aqui, porque depois das entrevistas, a gente, cada um vai para o seu lado, é lógico. Eu gostaria de agradecer aqui muitas pessoas, primeiro, naturalmente gostaria de agradecer todos e todas que nesses últimos dias fizeram com que esse primeiro eixo temático que a gente agora vai terminar, foi um eixo temático tão interessante, tão rico, tão excelente, assim, e com muitas, muitas impressões interessantes, muitas perspectivas também bastante detalhadas. Então, acho que também todos nós realmente, talvez não podemos dizer que nós entendemos melhor alguma coisa, mas nós temos muitos, muitos pontos de interrogação, temos muitos questionamentos, e acho que é assim, você tem que questionar para talvez um dia, não sei quando, talvez, não sei se você pode dizer que você entendeu alguma coisa, mas faz outras perguntas. Eu acho que isso é fundamental, a gente realmente tem muitos elementos para fazer outras perguntas, e principalmente também fazer outras perguntas do que no início, na preparação, e vocês ainda vão ver isso, os dois, as duas últimas perguntas, para as pessoas que têm que aguentar as nossas perguntas, porque essas perguntas, naturalmente, ainda são de um período bem anterior, que talvez hoje algumas coisas nós, talvez, colocaremos de outra maneira. Mas, mesmo assim, eu acho que é muito válido para todos nós, para todos os estudantes, acho que é uma experiência fundamental. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer muito a professora Nelly, porque é, bom, a gente não imaginava que fosse isso que nós tínhamos nesses últimos três, quatro dias, foi excelente para nós, foi extraordinário. Bom, a gente já sabia que, com uma parceira assim, vai dar tudo certo, isso é lógico. E eu estou muito feliz que nós podemos dizer também que esse evento desses poucos dias agora é um início, não é um fim, não é um fim, não é um final de uma cooperação, é um início. E isso é muito importante que nós tenhamos esse pequeno projeto nosso, que vai possibilitar continuar nessas atividades. E nesse contexto também, gostaria realmente de convidar todas as pessoas que aqui participaram nesse pequeno evento, para nós seria o maior prazer de utilizar esse primeiro contato também para futuras discussões, futuros intercâmbios, etc. Espero que também esse pequeno projeto, essa pequena semente, dará ou produzirá algo que seja interessante. Bom, e para finalizar, eu gostaria, porque nenhuma atividade funciona se não tem pessoas que realmente organizam. Então, por isso que eu gostaria de agradecer a Cláudia, não é? Que fez tanta coisa para nós, aqui para o grupo. Eu vou lhe deixar uma pequena lembrancinha, não é? Em parte acadêmica, mas em parte não, tá? Muito obrigado. Nós sabemos... Nós sabemos muito bem que esse trabalho também aqui, com essa infraestrutura ótima, com toda essa transmissão, não sei o que... É para nós excelente, foi realmente um início muito bom dessas três semanas. Muito obrigado. E agora... Dois grupos, tá?